É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Bom dia, boa tarde, boa noite para os corujas, boa madrugada. Vamos aí falar um pouco sobre cilindrada de moto. Solta a vinheta. Bom, às vezes vou dar a minha opinião sobre cilindrada de moto. Vejo muita gente comentando aí, qual cilindrada é melhor, etc, etc. Bom, eu penso o seguinte, ah Daniel, cilindrada é importante? A minha resposta é a seguinte, tem essa frase colada no meu colete. A cilindrada não importa, o que importa é espírito. A pessoa pode ter uma moto de 50 cilindradas, ter o espírito motociclista e estar na estrada direto, viajando, curtindo. E a pessoa pode ter uma moto, às vezes, de 1500 cilindradas, que fica só na garagem. Ou quando sai da garagem, é para dar um rolê na rua. Então assim, cilindrada não é tudo na vida. Ah, qual é a cilindrada ideal para não poder comprar? Eu compartilho da seguinte opinião. A melhor cilindrada para você, é a que você pode comprar e manter. Ah, eu tenho condição de comprar e manter uma intruder com uma moto 125. Essa vai ser a melhor cilindrada. Compre a 125, vai ser feliz. Vai pegar estrada com ela. Ah, não, eu tenho condição de pegar um 250. Pega 250. Vai ser feliz, vai pegar estrada. Vejo muita gente, às vezes, com moto pequeno, que corta praticamente todo o Brasil de moto viajando. E vejo pessoas também de moto grandes, que cortam todo o Brasil. Ah, eu devo começar em qual cilindrada? Bom, tem muita gente que defende o quê? Ah, você vai começar com uma moto de pequena cilindrada e ir subindo gradualmente. Começou com a coisa de 125, 250, 300 e tal, vai subindo. Eu não concordo muito dessa opinião. Para mim é o seguinte, o cara tem que ter o quê? Responsabilidade. O cara tendo responsabilidade, respeitando a moto que ele tem, Ele pode começar com a 250 ou, digamos aí, com a 1.500, 1.300. Que a chance dele se envolver em acidentes vai ser pouca. Se o cara for irresponsável, você pode colocar uma moto 125 na mão dele. Que o risco dele sofrer um acidente ou causar um acidente, machucar alguém ou se automachucar, vai ser grande. Igual, pensar, os caras têm 20 mil reais guardados. Exemplo. Vai comprar uma moto. Primeira moto. Ah não, compra um 250. Aí vai lá e gasta esses 20 mil, tira 5, 6 mil e compra 250. Vai sobrar, digamos, 14 mil. Esses 14 mil, ele vai acabar gastando com outras coisas. Amanhã ou depois, vai querer pegar uma moto maior? Vai ter que vender a que ele comprou. Já vai perder um pouco de dinheiro. Vai ter que juntar mais dinheiro pra comprar uma moto maior. Ah, se o cara tá com dinheiro pra pegar uma moto maior um pouco, Por mim, o cara pega. Mas é aquele negócio, respeite a moto. Respeitar a moto. Em questão da cilindrada, Igual eu falei, tinha uma Shadow 750. Troquei na Intruder, 1.500. Qual foi a principal diferença? Que eu senti da Shadow ou da Intruder pra Shadow? Principalmente o consumo, a Intruder. Bebe um pouco mais. Enquanto a Intruder faz na faixa de, na estrada, De 13 a 15 por litro, A Shadow fazia de 21 a 23. Mas um dia que eu andei com a Shadow aí, Uma tocada mais forte, Entre 120 a 140. Ela fez 16 por litro. Então assim, a Intruder consome um pouco mais. Mas em compensação, O torque, A força e a potência que ela me entrega é maior. Então pra fazer uma ultrapassagem, Te dá mais segurança. Ah, você vai fazer uma viagem longa, Por exemplo, Aí pega uma reta muito grande. Então em conta que na Intruder eu consigo manter Uma velocidade aí de 140, 150, Sem forçar o motor na Shadow eu não conseguiria. Quando eu tinha a Shadow. Se botar ali 130, 140, Você já sente o motor trabalhando em alta. Mas se amanhã ou depois, Ah, achar que a Intruder tá bebendo muito, Tá muito gastona, Se tiver que voltar pra Shadow, Ou pra uma moto menor, Não voltaria sem problema. Então a melhor cilindrada é aquela que você pode manter. Uma coisa, Que eu não gosto, É de julgamentos. Às vezes o cara tem uma moto de alta cilindrada, Fica ali julgando Quem tem uma moto de baixa cilindrada. Às vezes o cara que tem uma moto de baixa cilindrada, Roda até mais quem tem uma moto de alta cilindrada. Ou, Quem tem uma moto de baixa cilindrada, Quando vê uma pessoa com uma moto de alta cilindrada, Também fica julgando. Apontando o dedo. Então assim, Se, Se, As pessoas, Não pudessem ter moto de alta cilindrada, Ou de baixa, As fabricantes, Então fariam, Motos com várias opções de cilindrada. Então fazer uma cilindrada padrão. Então se tem várias cilindradas, No mercado, Então cada um, Vai andar, Naquilo que ele pode. Então, Essa é a minha opinião aí, Sobre cilindrada. A cilindrada não importa, O que importa é o espírito. Desde que você esteja rodando, Esteja na estrada, Não interessa, A moto que você está. É isso daí. Valeu, Aquele abraço.